DK Produções apresenta Em Busca do Meta Perdido Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Em Busca do Meta Perdido E hoje, estamos aqui de Negão AP Mid, velho Hum, então o patrão é chegado no Negão, então É, eu gosto bastante do Negão, cara, ele escala, o W dele escala muito bem com AP A UD também escala muito bem com AP, eu gosto de fazer ele mid, então Você gosta então porque ele cresce então com AP, então Não, sendo você quer chegar com essa conversa, velho, nem quero saber, deixa pra lá Bom, o Lucian AP, você vai logicamente usar o W, vai focar no W, que é a skill que escala Que fica grande, como o nosso amigo disse, aí com AP Ele só vai escalar no W e no Ultimate, então você praticamente vai ficar só pokeando aí com o W Porque serve só pra dar aquele, estourar aí o trovão, o talento do trovão Vamos lá, eu acho que estou contra uma Ari E... cadê a Ari? Sim, estou contra uma Ari O cara é um Z-Bot Z-Bot não pode, porra, aí lascou Bom, vamos lá Tem que tomar cuidado com o charme delas, vou tomar um charme na cara Eu estou ferrado Pra não dizer que estou morto, mas tá bom Olha o daninho que dá Dá um daninho bacana, velho, eu nem estou com AP Na hora que eu escalar aí, começar a fazer os itens de AP Vocês vão ver que o negócio fica nervoso Bom, só que o W tem um cooldown meio alto Tem que fazer uns itens aí de tempo de recarga Porque senão, não dá Vamos lá Farmar, farmar, farmar É importante farmar e fugir das skills dela O bom, nós temos aí o Dash, pra poder fugir do encanto Pra poder fugir do... Do Q da Ari E isso ajuda bastante Opa, sai Vai pra lá, tia E a passiva do Lucian também Ativa o Trovonto, isso é muito bom Vamos lá Vamos farmar O problema aqui é isso, já viu, né É um AD Que não tem ataque básico Por senão, vamos fazer dentro de Nashua Bom, a primeira coisa que eu quero fazer com ele É o bastão necessariamente grande Por quê? Vai dar um up aí no... No W, vai dar um up no dano E isso vai ajudar bastante A gente aí a ficar pokeando o inimigo Bom É... Caramba, perdi a carroça Sacola Sacola Sai pra lá Show O esquema de você acertar o W do Lucian Aparentemente parece que é fácil Mas não é tão simples assim É... Porque se ele... Se eu jogar lá na frente E pegar em alguma coisa Algum minion Ou algo desse tipo Ele vai parar no primeiro minion que ficar Então você tem que mirar reto Ó Pra pegar as pontas Pelo menos as pontas Pegar no inimigo, ok? Ai, ai Aí Boa Então quando a pontinha pega É mais gostoso Então É, exatamente Pra pontinha pegar Uh, caramba Mal, 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 mal Putz Mancada minha Não vi, velho Que o... Que o rengar tava brigando Com o recarinha ali na jungle Olha só que cagada Tá bom Vamos lá Então você tem que tomar bastante cuidado Aí na hora que você vai Usar o W Ui, ui Vai começar a doer, fio Vai começar a doer Vai, show O bom Quando a gente vai pokeando 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 É mais ou menos Quase que um Um vários Mid Só que Escala com a P Ó lá Bateu no minion carroça Não chegou o dano É isso que tem que tomar cuidado Pra poder acertar o W dele Ai Ai Vamos lá A área Ela não é muito na cara Que ela vai usar o... O quê? Então não tá Tão difícil de desviar Opa FB nosso Vé Caramba Boa Boa time É Nós vamos dando uns pokezinhos também Com o quê aí Pô Ai Perdi Olha só a vida dela Como já foi Olha só Olha como vai Ah Tem que usar o dash Ai Rengar Ai Rengar Ai Rengar Não vai dar tempo Hum Tá bom Tá bom Ai Tomei Uh Uh Rapaz Se eu ter um pouquinho mais de AP Ali eu tinha matado ela Só um pouquinho mais de AP Faltou Vamos empurrar isso aqui Já que ela foi base E meter o pé Oh Deus Pai Tô achando que eu tô de De AD Velho É terrível isso Aê Fazer uma perda desses minions aqui Bater na torre Ah Ela voltou já Velho Ah Marquei Tô Deve ter montado base Já Tá bom Vai 1460 de ouro Já Dá pra comprar um bastão Desnecessariamente grande Aí vocês vão ver o danozinho Entrar com gosto Vai AP 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 Bastão Bastão extremamente grande Com bastão extremamente grande Então o dano entra Gostoso É Eu gosto de bastão extremamente grande Sai 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 Lulu Sai 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 daí Sai daí Homem Ah Morreu Real Ai Ai Eu Eu avisei né Bom Just para a área Tudo que eu não podia acontecer Olha o dano como entra agora Só com bastãozinho Só com bastãozinho Exatamente grande Só com bastãozinho Gostoso o dano hein Gostoso o dano hein Ah burro Burro Tem que pegar no outro Mia 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 Eu vou pegar Vou pegar o blue Olha só Opa Agora está de blue Ela vai espalmar Essa budega o tempo inteiro Minha mana está indo para o saco Saudades blue Vou deixar uma pink aqui Né Porque um cavalo lá Ela pegou oito já Velho Bom Esqueci de avisar É Eu sei que vocês estão acostumados com o vídeo aí em 60 fps Porém está dando um erro aí Está travando muito Ah O timid lazarento dela velho Ai 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 É Só que está dando umas travadas velho Então eu estou gravando em 30 fps Porque está meio foda Eu vou ver o que é Alguma coisa do computador Se é a placa de vídeo Bom Vamos lá E não esqueça aí de comentar velho Comente aí Que campeão que você quer que eu faça aí Em busca do meta perdido Mas tem que ser um campeão Aí que Faça sentido Que escale bem Que tenha Não adianta falar Ah Faz um Garen Fuapê Mas o Garen só ult Que escala velho Aí Aí quebra o pai né Não tem como A gente ficar dependendo só da ult Aí para poder fazer alguma coisa Então tem que ter algum Sentido aí Na hora de Fazer um fora do meta Ok É Diferente aí no caso de ADC Porque ADC é na base do ataque básico Com qualquer campeão aí Teoricamente que seja de range Ai Dá para você fazer Ah Vai 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 Dura isso Enquanto não fizer aí Tem direção de cooldown Velho Vai ser tenso Demora muito Voltar o W Dele E aí você já viu Não pegou Cara Como que não pegou Opa Aquele sprint Olha o cavalinho aí embaixo Olha o cavalinho aí embaixo A Ari também Tudo mais a vim acompanhar ela Ela empurrou a rota Justamente para poder Ficar Oh Deus Oh Deus Oh Deus Pare não Filho de Deus Ah Vamos voltar a base Vai Ari 2-0 Bom Estou farmando melhor que ela Mas Bom Vamos fazer a bota Já faz uma bota Adição de cooldown Já vai ajudar bastante E aí nós vamos depois Para o Para o Para o Eco de Lúder Amanha potinha Miada E a filha da mãe Está 2-0 Eu ia morrer De todo jeito Olha só Essa testana Velho Vai que dá tempo Vai que dá tempo Vai cá Ah Filha da mãe Ai 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 Sai 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 Olha o dano Sai 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 Eita diacho Então vai Pega ela Boa Vai 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 Ah Não Não vai fugir Velho Boa Boa Ótimo Meu Meu É meu É meu É meu É que é meu É que eu sou guloso Sem comentários Sem comentários Sem comentários Vamos lá Vamos mostrar isso aqui Vai Vai meu Fih Bora Vamos base 101 81 de farm Tá bom Mia E aí vamos pro Luden 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 Muito boa essa passiva do Luden Dá uma boa ajuda aí A ter um pouco mais efetivo Opa Passou Larga 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 Aí A galera Tá chorando Velho Tão ganhando Pô Ok Aí quem fala Que Luciano Não dá dano Velho Luciano É um pesão Aí depois Nós vamos fazer um Como é o nome mesmo Dente de Nashor Aí nosso ataque básico Vai dar dano Tô indo Tio Tô indo Tô indo Tô indo Vai na fé Nossa Errei Tô indo Tiozinho Tô indo Tiozinho Vai na fé Na calma Valeu Blusinho pra nós Eita Todo mundo lá embaixo De novo Velho Até a Ari O Z-Bot Z-Bot tá lá também Bote não pode Chegando Chegando Cinco não Tem quatro Olha o dano Que dá Os caras vão ficar Nessa luta mesmo Vai Pega 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 Boa Linda Garoto Ai Esse charme Pega Velho Eu tava muito Morto Vai pra lá Com essa bomba Ah Errei Velho Durei Isso Olha o cooldown Alto O cara É meio que É igual Jogar de vel Cos Velho Tem que acertar De frente Tem que acertar De lado Ah Ela saiu Ó Vou mid Vou mid Cuidado aí Cuidado aí Que eu vou mid Cuidado Ô Deus Pai Pra que Que existe Ping Velho Você tá pingando Que você Tá saindo dali E o pessoal Continua Ai Perdi a carroça De novo Proveio da Karen Tá aqui Voltou Toma Ai Cara Tô 2 level Na frente dela Velho Olha isso Toma Vamos ver se eu pego Ela Toma Arja Tipo o cavalinho Enxergar Né Chegou o cavalinho Ali e ferrou Já foi pegar o Blue Não Tá aqui ainda Vamos lá Tiago Será que eu pego Nossa Olha o dano Velho Toma Ai Saúde Velho Muito Chata Olha o cavalinho Fazendo regaço Mano Ai Sai daí Esse meio Sua filha da mãe Quero pegar o C Dura isso Você bate nos minions Velho Explode E aí não chega E ela puxa Muito mais rápido Que eu Não Os caras Tão dragão Espera Espera Não 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 Espera Wait 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 Ixi Não fizeram o drag Não tinha jeito Botlane Tava na base Vamos lá Vamos lá Vamos puxar Isso aqui Nossa TK Acordando de farm Desse do GB Bom Vamos lá Nidmia Fechar o nosso Luden E aí o danozinho Já vai entrar Com gosto E aí eu vou fazer Dentro de Nashua Não dá pra comprar Ainda Tá bom Olha o top Porque é um Naso Naso Farmando livre Ali vai ser O Scent Late Game Naso Late Game Vai ser tenso Vamos lá Vamos lá Chari Ai Filha da mãe Olha o dano Que dá Você é louco Opa Meu Lelui Uma carroça Ari descendo Ari descendo Essa última Orfética Dela Ai Tomei o charme Ela não vai entrar Na luta Já acabei Com a vida Dela Nossa Onde saiu esse Nasus Ai Ai Oh Escandaloso Boa Pega Pega Eu pego Meu Ai cavalinho Sai cavalinho Sai cavalinho Nossa Ainda matou O Brown Filha da mãe Vamos lá Nosso mid Tá bom 2-0-4 Tá ótimo Pera Ai Boa Olha o É que o Do Lillen Trabalhando Chegou uma Tristão aqui Agora Aí É barra Tô sem ultimate Não dá nem pra bobear Se ela pular pra cima de mim Ela me mata Vamos pegar uns pontinhos No Q E vamos começar a puxar Esse Nashor Nada aí É boa Bom Vamos ter um ataque Speed maior Nossa ult Já vai fazer Uma festa melhor E dá E aumenta O ataque básico Com Porcentagem Do AP Isso é ótimo Cuidado Cuidado aí Lulu Olha o Zé Bot Os caras estão fazendo ali Quebrando arte Pega 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 Olha o dano Que dá Nossa Nossa É Fica brincando Aí Você vai ver Só Ai Ai Só o teammate Da 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 coisa Ficou muito Forte Tem três No meio Três No meio Vamos tacar Ah Não pegou Filha da mãe Olha o dano Cuidado Ô Brão Você está fazendo aí Filho de Deus É né Ai Ui Ui Se eu te pego Olha o dano Que dá Só puxa Só puxa Clã Torre 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 Boa Boa Bora Aí Esse Nasus Errei Esse cachorro Bolado Ai Esse é aquele momento Do jogo Que vira arão Eu detesto Quando acontece isso Toma O negócio nosso É esse Vai ficar Pockeando Pockeando Hum Não pegou Olha Pegou lá atrás Velho Olha a vida Que vai Olha se Nasus Esperando Vida Cara Tá louco Toma Porque eu tomei Também né Cuidado Ai Não pegou Ei Arão Velho Eu tenho que fazer Vida de arão Velho Não é possível Pegou um Sai do Meio Nossa O Nasus Recupera mais Vida do que A gente arranca Velho Olha isso Você é louco Opa No vazio Estou no vazio Tia Que pressa Nossa Tomou enquanto na cara Velho Puta vida Cuidado 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 Ai Lascou Ai Tomei ainda Ult Sai 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 Morre ai Eu não vou não Nossa Já Vem o Nasus Bolado Velho Ah Dudu foi Olha isso Velho O Nasus Recupera mais Do que O Ranco Velho Que isso Que isso Humano Falando em Nasus Nasus Aqui de casa Tá berrando Ai Caso tomar um que Desse Nasus Eu morro Velho Um balde Fechava o Neste Que eu ganho mais E lá vai Esse outro dragão Ah Potezinho Vamos ver se agora Puxa um rabadão Puxa um rabo grande Não Fih Onde você vai Amigo Tá sozinho Ô Deus Que ideia Boa Vai Pega Vambora Puxa 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 Esse Nasus Bolado Velho Não dou dano Nele não Cara Tá louco Vai 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 Bate 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 Só bate E vamos Pokeando Vamos Pokeando Nossa Tem uma área Levando tudo lá Velho Embaixo Nossa Nossa Tá curando Muito Velho Você é Louco Olha isso Aí Errei Dá Cuidado aí Cuidado Cuidado Cavalinho Cavalinho Tô Pega Pega Boa Garoto Errei Você tá de sacanagem Comigo Ah não Vai fugir não Vai fugir não Não pegou Boa 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 time Vambora 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 Vamos Empurrar esse meio Ai Velho Dá muito dano No W Pena que o cooldown Dela Ping agora Já tá Deu uma boa melhorada Já com Dente de Nashor E também O ataque básico Melhora bastante Com o dente de Nashor Então Comba bastante Aí com Os AD Fazendo AP Vamos lá Fia Vamos lá Vem cá Vem cá Ai vem não Vem não Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô sem ult Opa Rapaz Quase que eu vou Quase que eu vou Ai não Ai eu tomei Tchau 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 Fui Vazei Vazei Fui Fui O meu não pegou O meu não pegou O meu dela pegou Véio Vamos lá O que eu vou fazer A gente vai pra zona Agora Cadê Não 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 Ah não vou fazer Pra essas gemas Ah vamos pegar o outro bastão A gente vai pra zona Zona não Pra rabo grande Vamos lá Vamos lá Defender Tá bom 3-0-6 E olha o dano Ô filha da mãe Errei É o martify dos caras Agora tá ficando Foda Véio Se ela tem linha de frente Nós não temos Ai vai 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 Pega Ai Que susto Velho Você é louco Vadia Olha o dano Velho Que dá Ai merda Errei Saco Pega ela Filha da mãe Velho Não vi Nazarenta Agora Agora Esse nazo Vai ser Tenso Velho Olha isso Não tô dando nenhum Nele Ai Sai Sai Ai Filho Aí morreu Aí já era Vai 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 Boa Tudo nosso Só vem Boa garoto Ah não pegou Tá bom Larga 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 E saíram vivos Ainda Velho Como Bora Vamos levar até dois Vamos levar até dois Boa Boa Clã Olha daqui Se não aparece uma área Dando um cantar na cara Né Bom vamos lá Deixa eu vou puxar Rabadon Rabo grande Zônia Não Não Vamos pra Rabo Vamos botar mais a pena Nesse negócio Vamos lá Vamos pegar aquele dragão lá Go Go Opa Pronto Pega Puta A mina pegou Ô louco Essa zônia aí E a sazônia Aí CPS baixando Ai 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 Pega Vai Vai Ai Não 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 Aí Lascou Velho Nossa Ferrou Deu ruim Deu ruim Clã Sai 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 Ah não Você tá brincando comigo Barreira Barreira Não Que anta Velho Que anta Ah Que anta Cara Não Não Acredito Que a bomba Estourou Foi que a barreira Acabou Que ódio Ah Os caras vão fazer Barão Já era Agora tem que segurar Essa brincadeira Caramba O jogo todo nosso Mano 1.700 Fechar o Rabadon Ah Fizera o barão Agora lascou Agora a chance Nossa é Segurar o jogo E Vamos lá Vamos 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 Esse naso Tá gigante Já Esse que é o problema Olha só 315 Tá curando Velho No que Puta vida Você é louco Vai 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 É Agora tem que segurar E E ser feliz Porque senão Ferrou Vamos ver Se as unhas vão Tem ninguém por perto ainda Ok Vamos segurar Enquanto os caras Não estão aqui ainda 418 E da metade de farm Tá ruim não Olha o dano Que dá Pô O jogo tava indo Muito bem Tem essa TF Esse naso gigante Aí Agora ferrou Olha só Como dá dano Velho Juntinho Assim Vai Vamos Nem par Esse negócio Aí Ai Pegou no minion Velho Ferrou Sai daí Tio Brown Sai daí Nossa O cara pulou No W Da Pop Mano Que louco Olha esse Nasus Velho Você é louco Tá gigante Cara Não Belo escudo Belo escudo Nossa Olha o cavalinho Fazendo arregaço Olha o Nasus Agora arregaçando Todo mundo Velho Sai 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 Nossa Tomei na cara Velho Tomei na cara Quadraquilo Do cachorrão Velho Jesus É Agora acho que é Gigi Gigi É o Nasus Ficou gigante Mano Ele deixou o Nasus Car grande Ferrou Bom É isso aí Espero que tenham gostado Esse foi o nosso Lucien AP Deu bom Ganhei da área Tá bom demais Mas não deu pra ganhar A partida não Bom Então Não esqueça de comentar O campeão que você quer Ir pro próximo Em busca do meta perdido Não esquece de deixar seu like Se não é inscrito Se inscreva E não deixe de compartilhar Aí nas redes sociais Ok A gente se vê na próxima Fui Tchau